Ele é uma promessa iguaçoense nas pistas, é o jovem Usama Omar Tarabain, de apenas 7 anos, que domina as curvas e acelera a fundo no kart. Pequeno, mas com força de gente grande. Aos 7 anos, ele leva a sério os treinos. O pequeno Usama conta com o apoio da família para a prática esportiva. Desde o início do ano, o jovem piloto vem treinando forte para ganhar mais velocidade nas pistas. E aí vem para vir a última roda de prova. Algumas provas e campeonatos realizados deram mais experiência para o garotinho pisar fundo. Nessa semana, os treinamentos foram intensificados. O kart está sendo cuidadosamente preparado nos mínimos acertos. Além da máquina, o pequeno Usama também está sendo bem conduzido fora das pistas. E entre as qualidades dele estão a dedicação e a disciplina. É um guri de 7 anos, é uma vida que nos é confiada, né? Então, tem uma responsabilidade muito grande. O primeiro de tudo é a responsabilidade com a vida, com a segurança. E depois, assim, a paciência, né? Tem que ter muita paciência, dedicação. Ele é um menino fantástico, um excelente piloto, assim, de uma memória muito boa. Ele grava tudo muito rápido. Então, mas assim, a base é a persistência e a paciência, né? A expectativa para o campeonato desse final de semana é de tempos ainda mais baixos. Esse final de semana é a quinta e sexta etapa do Cidadino de Foz do Iguaçu de Carte, né? E vai ser, a prova é amanhã, no sábado, de manhã e à tarde, né? As pessoas podem vim prestigiar, acesso livre. Claro que, com todos os cuidados, né? Máscara, tem álcool gel aqui em todo o cartódromo e é liberado, ingresso grátis, tá? Bem legal. Tem um lugar com sombra aqui para o pessoal ficar, tudo. É muito importante para a criança, para o desenvolvimento dele. Ele melhora muito o reflexo, tudo, né? A gente está treinando o SEMA, esse ano a gente vai fazer mais essa prova aqui em Foz. E o ano que vem vai, a meta é andar o brasileiro, sul-brasileiro. E quem sabe futuramente o Mundial de Carte, uma dessas aí, o novo Seninho.